Flávio Furtado viaja com a equipa Big Brother a um destino especial. Ponto e vírgula Flávio Furtado juntou Marta Cardoso e mais alguns amigos e colegas da última edição do Big Brother. Da TVI, e fez uma viagem de grupo. A usufruir de uns dias de férias, depois de ter vestido o papel documentador do Big Brother. Flávio Furtado pegou em Marta Cardoso e mais alguns colegas e amigos e voou até aos Açores. De onde é natural? A ilha escolhida foi a de São Miguel. Ponto e vírgula Quando no fim de um projeto viajas com a equipa, é sinal de que algo ficou. Um beijo nosso desde São Miguel. Estou a pensar a oferecer um fim de semana aqui para duas pessoas, revelou. Ponto e vírgula Através da caixa de comentários, Marta Gil, que dividiu com ele o espaço de comentário nas galas do reality show. Piscou-lhe o olho. Oferece-me a mim, escreveu. Até ao momento, Flávio não esboçou qualquer reação. Ponto e vírgula Flávio Furtado fora da experiência. O comunicador não transitou para a experiência porque optou por descansar um pouco. Segundo revelou em entrevista à revista Nova Gente. Se precisassem muito de mim, lá estaria. Se não precisassem, preferia fazer uma pausa e regressar quando voltar um big broteiro ou uma casa dos segredos. Para já, por questões pessoais, prefiro fazer uma pausa.